Dilma, coração valente, força brasileira, garra dessa gente Oi Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo Por isso eu te quero outra vez, por isso eu te quero de novo Você nunca vacilou em lutar em favor da gente Por isso eu tô juntinho do seu lado, tô com você e Lula pra seguir em frente Mulher de mãos limpas, tô com você, mulher de mãos livres Tô com você, mulher de mãos firmes, vamos viver uma nova esperança Com muito mais futuro e muito mais mudanças Oi Dilma, coração valente, força brasileira, garra dessa gente Oi Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente O que tá bom, vai continuar, e o que não tá, a gente vai melhorar O que tá bom, vai continuar, e o que não tá, a gente vai melhorar Coração valente